Apoio e recusa de pilotos argentinos brasileiros levam embora a Jato Embraer da AR-Holines. Olá, esse é mais um vídeo do canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e lembre que o canal depende do seu like. Vamos ver aqui algumas notícias relacionadas ao mundo aviônico e se você já gosta desse tipo de notícia, se inscreva no canal e apoie o canal assistindo o vídeo até o final ao ser membro. E também o superchat já está aberto, falou? Vamos ao vídeo. Por volta do meio-dia de 18 de setembro, a AR-Holines Argentina retirou oficialmente de sua frota o seu primeiro Jato Embraer E-190. Com o registro LVGBK, o jato foi devolvido ao seu locador em meio a tensões com os principais sindicatos aeronáuticos. Esta medida faz parte da devolução programada de vários aviões sob o contrato de Leasing. O LVGBK foi fabricado em 2009 e entrega originalmente à República Airways, uma companhia aérea regional dos Estados da América que opera para a América Airlines, Delta e UNITER. Posteriormente, foi retirado dessa frota em 2015 para priorizar os jatos E-175. Em julho de 2016, o avião foi incorporado pela Airlines Argentina com o objetivo de aumentar a oferta em rotas regionais. O avião é um dos quatro Embraer 199 que a Airlines tinha sob o contrato de Leasing com a empresa Azorra. Outro Embraer, o LVGAQ, do mesmo locador, também será devolvido em breve, enquanto os outros dois aviões sob arrendamento pertencem à North Cavian Capital. O LVGBK está indo para o aeroporto regional de Middle Georgia, em Macon, Estados Unidos da América, onde será expansionado, embora seu futuro seja incerto. O aeroporto é um dos centros de manutenção oficiais da Embraer na América do Norte. A aeronave fez escalas em Assunção e Manaus, sem os títulos da Áustria, Lens Aéreas, já que operava sob essa marca. A devolução do Embraer da Aerolines à Argentina em meio a conflitos sindicais O curioso deste caso é que a retirada do avião foi realizada por pilotos brasileiros, contratados após a recusa de três pilotos da Aerolines argentinas, que se negaram a devolver os aviões ao locador por mandato sindical. Os pilotos argentinos alegavam que não endossariam o que consideravam um desmantelamento da empresa, como aponta o portal parceiro Aviation Online. Segundo a Aerolines argentina, a recusa dos pilotos em transportar os aviões gerou uma multa de 26 mil dólares por cada aeronave, além dos custos decorrentes do descumprimento da devolução. O atraso de aproximadamente um mês poderá custar à empresa cerca de 800 mil dólares no total, somando penalidade e possíveis danos reclamados pelo locador. A companhia aérea rejeitou as acusações de desmantelamento, argumentando que os aviões LVGBK e LVGAQ estavam programados para serem devolvidos, juntamente com o terceiro Embraer na mesma situação. Aerolines destacou que em 2023 incorporou três novos Boeing 737 MAX 8, mantendo o mesmo tamanho de frota que no ano anterior. Com a retirada de ambos os Embraer, a frota da Aerolines argentina contará com 8 Boeing 737-700, 28 Boeing 737-700 e outras. Agora vamos pular um bocado na Índia. A Índia recomenda 240 novos motores para caças SU-30MKI A Espanha dorsal da frota de caças da Índia é o SU-COI-SU-30MKI, de design russo, e o país recentemente encomendou 240 motores para manter a frota operacional por muitos anos. Após a aprovação do Comitê de Segurança do Gabinete do início deste mês, as autoridades assinaram um acordo com o Estatal Indústria Aeronáutica Limited para fornecer os motores AL-31FP. O contrato avaliado é mais de R$ 260 bilhões, cerca de R$ 3 bilhões de dólares prevê que o primeiro motor seja entregue à Força Aérea Indiana após um ano. Todos os motores serão entregues dentro de oito anos, segundo o Ministério da Defesa, com produção de 30 unidades por ano. Fabricados pela HAL, sob licença russa, os motores atualmente possuem 54% de conteúdos locais, mas a empresa planeja aumentar essa proporção para 63%, aproveitando o ecossistema de manufatura de defesa da Índia. Abre aspas. Isso também aumentaria o conteúdo indígena nas tarefas de reparo e revisão dos motores aerospáceais. Os motores serão fabricados pela Divisão Corap 2 da HAL e devem atender as necessidades da IAF para manter a capacidade operacional da frota do Su-30, assegurando a prontidão de defesa do país. Notavelmente, ainda optou por manter os motores AL-31FP, mesmo enquanto a Força está atualizando suas caças Su-30SM, com o mais novo e poderoso motor AL-41FS. Além disso, a IAF está comprando 12 noves Su-30MKIS da HAL por R$ 1,3 bilhões para compensar perdas, com a compra aprovada em setembro de 2023. A IAF possui aproximadamente 260 SU-30MKI, seis dos quais participam do Exército Peak Black de 2024 na Austrália, em julho. O comandante do destacamento indiano, o capitão do grupo, Ajay Ratin, elogiou a plataforma, destacando sua capacidade de realizar missões ofensivas e defensivas com avançados aviônicos, vetoração de empuxo e capacidade de carga superior. Em novembro passado, o Conselho de Aquisição de Defesa da Índia aprovou um grande programa de atualização para 84 SU-30MKLIs, com participação significativa do setor privado e HAL como integrada principal. O projeto incluirá um novo radar de varredura eletrônica ativa Viro-Pasca, um sistema de guerra eletrônica e um sistema de busca e rastreamento por infravermelho doméstico.